Estes 50 anos de história são marcados e o significado que têm é a história que os engenheiros que nós formamos continuam a marcar no dia a dia e a escrever no dia a dia. A nossa história é a história que é feita especialmente pelos mais de 3.500 engenheiros que já passaram por esta casa, que adquiriram aqui a sua formação e a sua graduação e continuam com a sua competência a escrever a história deste departamento todos os dias. Essa é a parte mais importante destes 50 anos de história. O desenvolvimento do departamento está muito alinhado com o desenvolvimento da própria universidade e com a matriz. Temos dois centros de investigação onde é realizada a investigação que é tida como investigação excelente em termos de avaliação dos próprios centros de investigação, a ADAE e o SEMPRA, e esses centros de investigação são, digamos, aquilo que nos permite estar na linha da frente, no desenvolvimento do conhecimento para podermos continuar a formar os nossos alunos dentro daquilo que se exige e que o futuro pedirá aos engenheiros nas diferentes áreas da sociedade. Em termos de futuro próximo, o departamento, tal como os cursos de engenharia de todos no país, sofreram uma alteração significativa há dois anos com a passagem ao regime biotápico. Portanto, neste futuro próximo nós temos de cimentar essa passagem e também transmitir aos nossos alunos uma ideia que é hoje fundamental. As competências que o mercado de trabalho exige neste momento têm de ser complementadas, além da formação universitária, com uma forte formação de matriz pessoal. E o nosso objetivo é sermos capazes de transmitir aos nossos alunos os fundamentos para eles se enriquecerem a nível pessoal e a nível cultural para continuarem a estar na linha da frente daquilo que a sociedade exige deles. Obrigado. 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 Obrigado.